A Polícia Federal deflagrou a Operação Aldax, que visa desarticular grupo criminoso responsável pela internalização em território nacional e distribuição de cigarros de origem estrangeira na cidade de Porto Velho e interior do estado de Rondônia. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão dos municípios de Porto Velho e Ariquemes, expedidos pela Justiça Federal de Porto Velho. Os investigados responderão na medida de sua participação pelo crime de contrabando, cuja penas podem chegar a cinco anos de reclusão. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi realizada uma prisão em flagrante pelo crime de contrabando, em razão de que um dos alvos estava com uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira em depósito. O termo Aldax faz alusão aos modos operandi utilizado pelo grupo criminoso na prática dos delitos sob investigação, consistente em anunciar nos stories de rede social pessoal cigarros contrabandeados com respectivos preços, revelando a ousadia dos investigados em praticar a conduta criminosa.